Fala, galera! Passando aqui pra dar aquele breve recado pra você. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Botando R$10,00 vira R$20,00, R$20,00, R$40,00, R$50,00, R$100,00, o seu primeiro depósito, ele sempre dobra um valor. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200,00. Indicando um amigo que você ainda ganha R$20,00 pra apostar. Bet7K, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E o que nós observamos é que ninguém queria vir contra o Eurico. Todo mundo tinha medo de enfrentar o Eurico numa eleição. Mas esse medo era medo em que sentido? Medo de represária? Medo de que eu vou e não vou ganhar? Era um medo generalizado. Era um medo de uma eleição que a gente sabia que era uma eleição fraudulenta. Então, ah, não adianta concorrer porque vai perder. Então, mas era um ponto. Segundo ponto era o ponto do escândalo, né? Então, enfrentar o Eurico significava ser exposto, né? Enfrentar aquela... Quando eu falo Eurico, eu falo de uma turma. Hoje, cada vez fica mais claro isso, né? O Eurico era só um representante daquele movimento, né? Que continua vivo até hoje. Era só um representante do movimento. Hoje, você vê que o Eurico era uma parte. Tanto que as coisas continuam aí, como eram, né? Então, tinha o medo de se expor numa eleição, porque aquele método de expor a pessoa, de expor ao ridículo, de ir na vida pessoal, de agredir, de agressão física, de agressão moral, de descredibilizar a pessoa, de detratar publicamente a pessoa, de fake news, inventar histórias. E aí, essas histórias ficavam virando verdades. Então, todo mundo tinha medo disso. E aí, ninguém queria afetar essa eleição, né? E aí, nós começamos a discutir. Fizemos uma pesquisa. Na época, o Tangerina, que era o nosso coordenador de comunicação, fez uma pesquisa para tentar determinar qual seria o melhor perfil de candidato. E aí, saiu um perfil ali que semelhava muito ao meu. E eu já tinha me colocado à disposição do grupo para ser um dos vice-presidentes. Daquele momento, aí, atendendo até um chamado do Edmundo, Edmundo, que foi um dos caras que liderou esse processo naquela época. E eu falei, tudo bem, eu venho para ser um diretor aqui, um vice de patrimônio. Eu trabalhava numa grande construtora naquela época, na maior do Brasil. E aí, a nossa ideia era que a área de patrimônio, o VP de patrimônio, foi se responsável pela recuperação do São Januário, negociar com o poder público em torno, trazer projetos para a gente tentar melhorar ali São Januário como um todo. Então, eu me coloquei à disposição para isso. Isso eu podia fazer. Isso era compatível na minha vida naquele momento. E aí, logo em seguida, a gente começou a olhar e ele olhava para mim e falou, cara, você é o cara. Eu falei, eu? É, você. Eu falei, pô, eu nunca tinha pensado nada desse tipo da minha vida. Nunca a vida política ou pública passou por mim. Só que naquele momento também eu vi o seguinte. Primeiro, eu já estava muito envolvido no projeto. Segundo, que era uma... E é difícil explicar isso porque é uma coisa que envolve muita emoção, muito mais emoção do que razão. Você não pensa com a razão. Porque pensando com a razão, você fala, pô, eu não vou nunca me meter em nenhuma desse. Pô, eu estou com a minha carreira aqui, tocando a minha vida, a minha vida está organizada, o que eu vou me meter em política de clube? Só que aí, nessa hora, a emoção fala mais alto. É o Vasco, né? É o Vasco pedindo ajuda. É o Vasco querendo... É a gente podendo ajudar o Vasco, efetivamente. Então, pela primeira vez na minha vida, eu vi uma... Eu me vi em condições concretas e reais de fazer a diferença no clube. E aí, eu acabei aceitando o desafio. E foi o que foi. Quer dizer, nós fomos pioneiros. É bom que a meninada que está nos vendo agora aí saiba, né? A Sempre Vasco foi pioneira em muitos temas no clube. Em muitos temas. Por exemplo, grupos políticos. Depois que nós viemos, vários surgiram. Porque todo mundo tinha medo de entrar nesse campo minado que era o Vasco. Então, quando a Sempre Vasco se posiciona e abre esse espaço, abre essa porteira, vem no arrasto da Sempre Vasco um sem número de outros grupos. É uma geração toda que veio com a gente nesse processo. Quase todos que estão no Vasco hoje, que não estavam do lado do Eurico, estiveram do nosso lado em algum momento. Porque era natural. Ou éramos nós, ou era o Eurico. Você não tinha uma terceira possibilidade. Então, todos que passaram por lá, que estão lá hoje, de alguma forma estiveram do nosso lado em algum momento. A Sempre Vasco abriu esse canal e abriu a política do clube. Para o público em geral. Nós começamos a falar para o torcedor, coisa que não se falava, era um tabu. O Eurico sempre dizia que o Vasco se resolve dentro do Vasco. O Vasco se resolve dentro de São Januário. Nós falamos, não, o Vasco é do Vascaíno. Tem que resolver todo mundo. O torcido tem que saber o que está acontecendo. O Vascaíno tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que botar para fora o que se passa aqui dentro. E fazer a pressão de fora para dentro. E não usar só aqui dentro do clube. É de fora para dentro. E nós começamos a usar, o que na época era muito ainda incipiente e muito novo, as redes sociais. Então nós começamos a usar muito Facebook na época, YouTube muito pouco, muito no começo ainda, estou falando de 2014. Então tudo muito no começo, mas usamos muito as redes sociais. E aí o que era muito incomum, ou seja, os vascaínos de outros estados começaram a nos conhecer e nos apoiar. E aí foi um movimento muito forte, que culminou com uma eleição muito dura, muito mais dura do que o Eurico e a turma imaginavam naquela época. Eles imaginavam que seria ali uma duplinha ali, Eurico e Roberto Monteiro. Eles iam fazer ali um fechamento entre os dois. E nós entramos ali nesse meio e chutamos o tabuleiro do jogo. E nos posicionamos como, naquele momento, a segunda força do clube, por uma questão de fraude. Mas claramente ganhamos aquela eleição. Eles tiveram que fazer muita fraude para poder ganhar aquela eleição da gente. E, claro, viemos para 2017 aí com uma força muito grande. A gente tentou, tivemos uma discussão interna na época, se lutaríamos para anular aquela eleição de 2014. Mas como o clube vinha muito mal, já do mandato anterior, e vinha numa situação de crise absoluta, nós resolvemos, em vez de lutar por aquela eleição, pavimentar o projeto para 2017. amadurecer o projeto e blindar juridicamente, blindar estrategicamente a eleição.